Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio veja bem, aqui nós temos algumas palavras que começam com a letra B só que antes nós iremos ler a família da letra B e é essa aqui de cima, olha, BA, BE, BI, BO, BU você pode ler também voltando, BU, BO, BI, BE, BA agora vamos ler as palavras, nós não vamos soletrar, tá bom? eu sempre gosto de soletrar, depois juntar as sílabas e formar a palavra hoje a gente vai ler um pouco mais direto, tá bom? vamos lá então, primeira palavra BEIJO BABÁ BOTA BEBÊ BOCA BOI essa é a primeira coluna vamos para a segunda coluna agora BOLA BOIA BOIA BAU BALDE BONÉ essa é a segunda coluna vamos para a terceira e última BANANA BELEZA BALÃO boneca barco batata certo? essa foi a nossa leitura de hoje espero que tenha gostado que Deus venha te abençoar ricamente você e sua família amém? um abraço do tio Claudio e até o nosso próximo vídeo